Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro guia de pré-release de Star Wars Unlimited, o novo card game da Fantasy Flight de Star Wars que vai ser lançado agora no comecinho de março e a gente vai ter o evento de pré-lançamento desse jogo acontecendo aí nesse próximo final de semana, dia 1, 2 e 3, rolando aí pelas lojas, algumas lojas no Brasil. Eu estarei jogando na sexta-feira, dia 1º, lá na Epic, pra galera que for de São Paulo ou que estiver por São Paulo nessa sexta-feira corre lá porque só tem 10 unidades de ingresso sobrando, provavelmente quando lançar esse vídeo aqui a galera vai sair correndo então o negócio vai acabar rápido. Não deixe pra comprar no dia, na hora, porque você pode aí de repente se decepcionar e não ter mais vagas, beleza? Todas as informações do evento vai estar aqui no link, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo pra vocês comprarem, beleza? A partir das 18 horas, 6 horas da noite é o check-in e 7 horas começa o evento. Eu estarei lá a partir de umas 5 horas, 6 horas mais ou menos, até porque pra galera da comunidade aí, obviamente, esse canal aqui é um canal que fala sobre card games, mas o foco dele é o Magic the Gathering então grande parte da minha comunidade é jogadora de Magic the Gathering, estarei lá pra poder abraçar essa galera que ainda não teve oportunidade de jogar, de aprender a jogar esse jogo aí e tentarei ensinar ou dar algumas dicas, se possível, tá? Antes de começar. E graças a Galápagos, né? Eu queria agradecer mais uma vez aqui a Galápagos que me convidou pra poder ver em primeira mão esse jogo algumas semanas atrás. Tem um vlog aqui no canal falando sobre esse evento que eu fui lá no escritório da Galápagos a gente jogou, eu e outros criadores de conteúdo convidados. Eu fiquei apaixonado pelo jogo, provavelmente em breve aqui a gente vai ter alguns unboxings com análise dos produtos também e também gameplay. Ah, Thiago, como que você vai, como que a gente pode te dar um suporte pra você trazer gameplay? Gente, gameplay é sempre muito complicado, tá? Sempre muito trabalhoso trazer gameplay pra vocês aqui no canal. Mas eu acho que todo trabalho vale a pena se a gente tiver um público apaixonado se tiver pessoas que estão ávidas por esse tipo de conteúdo. Então, gente, ó, nesse conteúdo, nos próximos conteúdos de Star Wars, não esqueçam de deixar aquele likezão e deixar nos comentários o que vocês querem ver. Querem que eu traga mais vídeos de Star Wars, mais análises, unboxings, gameplays? Deixem nos comentários o que vocês querem pra eu poder saber também e trazer isso pra vocês, beleza? Vamos lá. Galera que tá acostumada com o meu guia de pré-release de Magic, tá? Normalmente, meus guias de pré-release de Magic tem aí 40 minutos, 1 hora, e eu destrincho tudo, 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 tudo sobre a coleção, mecânicas, etc e tal. Gente, eu não vou fazer isso aqui, tá? Isso aqui tem como o foco, o objetivo, trazer um guia básico, um guia primário. Até porque, independente se você já jogou esse jogo ou não, ou se você vai jogar a primeira vez aí nesse final de semana, todo mundo é novato em Star Wars. A gente pode ter um conhecimento prévio de card games, esse jogo traz várias mecânicas que lembram, que se aproximam de outros card games, seja Magic, até mesmo Legends of Uniterra, um card game digital da Riot, que eu joguei muito aí nos primeiros anos. Tem muito das mecânicas de alguns outros card games já existentes, mas ele é um card game único, ele tem mecânicas únicas, ele tem todo um esquema único, então é óbvio que o foco daqui é a galera saber o que tá fazendo. Depois, na gameplay, a ideia principal, gente, de verdade, não é preparar você pra ser o grande campeão ou campeã do pré-release de Star Wars. A ideia aqui é que você chegue na loja sem medo, sabendo o que você está fazendo. E aí, depois, vai depender de você o quanto que você vai estudar, quanto que você vai, enfim, perceber e adquirir, absorver, é a palavra que eu queria, quanto que você vai absorver algumas dicas aqui que eu vou passar, e aí você, por si só, pode estudar mais e tentar chegar mais preparado e ter aí, junto com sorte e habilidade, conseguir montar um deck legal e ganhar o pré-release. Mas, assim, vai ter muita gente que vai chegar na loja não sabendo o que é um pré-release. O que é o pré-release? O pré-release, basicamente, é um evento de lançamento de uma nova coleção de um card game. Tem Pokémon, tem Magic, tem Flash and Blood, vários card games que eu conheço, físicos, né, tem pré-release. O pré-release, ele, basicamente, é um formato onde você vai receber um kit. Dentro desse kit, você vai ter, no kit de Star Wars, vai ter uma deck box, vai ter tokenzinhos pra marcar ali a questão de vida, né, de dano. Você vai ter um guia rápido de regras, que é muito importante, e você vai ter seis boosters, tá? Com esses seis boosters é que você vai abrir, na hora, as cartas ali e poder montar o seu deck, tá? Como que você monta o seu deck? O que você precisa ter no seu deck? O deck, obviamente, a sua criatividade, estratégia, vai fazer que cada pessoa monte um deck diferente. Só que tem algumas regras básicas que você precisa saber pra montar o deck. Por exemplo, todo deck de Star Wars Unlimited precisa de um líder, independente se ele é um deck construído ou se é um deck limitado, né? Como o pré-release é um formato limitado, um formato selado, que a gente chama, ele precisa seguir essas regras também. Então, você vai precisar ter um líder, e aí eu coloquei aqui dois exemplos de leaders, inclusive, que eu ganhei eles aqui lá na ação com a Galápagos, tem os meus leaders aqui, e eles são os... essas duas cartas são as cartas promocionais pra esse pré-release. Então, provavelmente, você vai ter acesso a essas cartas aí no dia do evento, e você vai poder jogar com elas se você quiser, tá? Usá-las no seu deck. Só que se você abrir outro líder que você queira jogar nos seus boosters, e todo booster vem um líder, você pode usar os leaders do seu booster também. Assim como a base. Aqui tem dois exemplos de base, e aí aqui já fica uma dica aqui, talvez uma dica um pouquinho mais avançada. As bases básicas, elas têm 30 de vida, e elas não têm habilidade nenhuma. As bases mais avançadas, eu diria assim, elas têm 25 de vida, e elas vão ter uma ação épica nessa, que, por exemplo, ela dá menos 4, menos 0 nessa fase, pra um não líder, uma unidade que não seja líder. Então, ela diminui o poder aí de alguma unidade, é bom pra você trocar com ela, atacar ela, ou então ela não causa dano em você. E isso aqui é uma base rara, dá pra ver aqui embaixo pelo símbolo. Só que a gente tá falando sobre um evento que é limitado. Por que o nome é limitado? Porque os recursos são limitados. Então, eu particularmente pensaria muito se a ação, tá? Épica, da sua base, é tão forte assim pro seu deck, que vale a pena você começar com 5 a menos de vida. Porque isso pode fazer muita diferença. Então, já fica essa dica aqui. Mesmo que você abra uma base rara, que tem uma ação, pense o quão sinérgico, o quão boa, pra sua estratégia, pra estratégia do seu deck, ela vai ser pra você colocar ela no seu deck e começar com 5 a menos de vida. Então, temos aí o líder, a base, e você vai precisar ter um deck de 30 cartas no mínimo, tá? 30 cartas no mínimo. Não pode ter menos do que 30 cartas. E não há limite pro número de cópias. Então, no jogo em si, do Star Wars, você tem o limite de 3 cópias de cada carta que você pode ter, né? Da mesma carta no deck. No limitado, não tem. Então, se você abrir 4 cartas, 4 cópias de uma mesma carta, e essa carta for boa pro seu deck, se você quiser usar elas, você pode usar. Fica à vontade, não tenha medo. Isso não vai tá quebrando aí a regra do jogo. E outra coisa muito importante. Por que você precisa de um líder? Por que você precisa ter uma base? Porque o líder e a base, elas vão ditar a montagem, né? Como você vai montar o seu deck. Vocês tão vendo esses símbolos aqui? Esses símbolos são os aspectos das cartas. E as cartas que você tiver no seu deck, pra você conjurar elas, elas têm que ter os mesmos aspectos do líder ou da base. Ou dos dois, né? Exemplo aqui, ó. Separei aqui os aspectos que nós temos. Hoje nós temos 6 aspectos. Pra quem vem do Magic, pra quem vem do Pokémon, né? A gente pode pensar nesses aspectos como se fossem cores de mana ou energia. Então, você tem que seguir essa regra, né? Você tem aí vigilância, comando, agressão, cunning, villainy e heroísmo. É isso. Então, por exemplo, aqui, se eu usar o Luke Skywalker com Command Center, eu só vou poder usar cartas que tenham. Que sejam, né? De vigilância, heroísmo ou comando. Então, é isso que eu tenho que seguir o meu deck. Ah, Thiago, e se por acaso eu tiver um deck de Luke Skywalker com Command Center? E eu quiser colocar uma carta de cunning, por exemplo, que não tem aqui. Beleza. Você pode colocar, você pode jogar essa carta, mas essa carta vai custar 2 a mais. Então, por exemplo, vamos supor que o custo dessa carta que você quer jogar é custo 3. Então, num deck que tenha o cunning, por exemplo, um deck da base G da City, você vai conjurar ela por 3 recursos. Pronto. Se você estiver jogando lá num deck que não tem esse aspecto, você vai pagar 5. E isso é uma regra base do jogo, tá? Você pode usar cartas de aspectos de fora da combinação do seu líder e da sua base, mas você vai ter que conjurar pagando 2 a mais. É uma punição que tem aí pra equilibrar o jogo, né? Então, basicamente isso. Passando pra frente, tem a ideia de quantas cartas colocar. A gente vai jogar com um deck de 30 cartas. Lembrando que aqui no Star Wars Unlimited, a gente não tem mana, não tem energia, não tem terreno, não tem nenhuma desses recursos que a gente costuma usar em alguns card games. Nesse jogo, as próprias cartas na sua mão viram recursos. Então, todas as 30 cartas do deck serão cartas jogáveis, que você, em algum momento do jogo, vai ter que decidir se elas vão ser realmente cartas que você quer conjurar, né? Ou se você quer fazer elas virarem recursos. Então, gente, o Star Wars, o objetivo do jogo é você causar 30 ou mais de dano na base do oponente. Então, você tirar os 30 pontos de vida da base do oponente, você ganha o jogo. O que isso significa? Significa que é um jogo baseado em combate. Então, dessas 30 cartas que você vai colocar, você vai querer que a grande maioria delas seja cartas de combate, ou seja, sejam unidades. Coloquei dois exemplos aqui pra vocês, né? Que é o Obi-Wan Kenobi, que é uma unidade de Ground, de chão, e o The Ghost, que é uma unidade de Space, do espaço. Lembrando que são dois campos separados de batalha. Você vai ter o campo do chão, Ground, e o campo do espaço, o Space, e as unidades só batalham entre si ali, beleza? E eu, particularmente, penso que colocar pouco mais de dois terços de unidades no deck, né? Então, vamos botar assim. São 30 cartas. Você botar entre 22 a 25 unidades no seu deck e o resto de eventos ou upgrades pode ser um número bom aí, um número bem balanceado. Isso vai depender também das cartas que você abrir, né? Obviamente, tem toda a questão da sorte, toda a questão de se faz sentido ou não. Então, se você der sorte de abrir 22, 25 boas unidades, ou pelo menos unidades que valham a pena botar no deck, legal, complementa ali com 5 eventos, 5 upgrades, 8 upgrades. E aí, você vai procurar, vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas você vai procurar alguns tipos de cartas específicas pra fazerem parte desses 5 a 8 eventos e upgrades, beleza? Mas eu quero falar uma coisa importantíssima, que é o seguinte. Nessa primeira expansão de Star Wars, a gente vai ter 110 unidades de Ground e apenas 38... Minto, eu acho que... Não, é, acho que é isso mesmo. Acho que são menos de 40 unidades de espaço. O que isso quer dizer, Thiago? Quer dizer que tanto a sua pool, né? Você vai abrir muito mais unidades de Ground na sua pool, assim como seus oponentes também. Então, se você, de repente... Vamos supor que você tenha a possibilidade de ter bastante unidades de espaço no seu deck. Isso pode ser uma faca de dois gumes. Por exemplo, você vai ter muita unidade de espaço, então, às vezes, seu oponente não vai ter tanta, vai ter mais de Ground, e aí você vai poder atacar melhor e mais fácil no espaço, e aí, enfim, tentar ser mais agressivo e ganhar o jogo rápido. Mas pode ter um contraponto, que é o seu oponente ter muita unidade de Ground, você não conseguir ter bastante, e aí ele também conseguir ser mais agressivo do que você. Então, é bom pensar nesses números aqui, pra na hora que você for montar seu deck, né? Eu pesquisando sobre o pré-release, pesquisando sobre deck building de Star Wars, eu percebi que a galera fala muito sobre ter, em média, aproximadamente o dobro, tá? Você vai colocar as unidades de espaço, e você tem que ter, pelo menos ali, aproximadamente o dobro de unidades de Ground, né? Então, enfim, você tem ali... Óbvio que a gente não vai jogar com 30 unidades, talvez jogue, não sei, mas vamos supor que a gente tenha 30 unidades, você vai ter ali 10, mais ou menos, de espaço, e 20 de Ground, é mais ou menos essa ideia. Mas, obviamente, você tem que ajustar aí, com as contas que você for fazer, com o que você abrir também, né? E aí, aí eu venho com o básico do limitado em card game, rapaziada. Muito importante, porque, assim, no Magic, que é o jogo que eu tenho mais conhecimento, que é o jogo que eu consigo trazer pra vocês um conteúdo mais completo sobre pré-release, né? E estratégias mais avançadas, esse conceito, ele já deixou de ser... Ele é um conceito muito base, e ele já deixou de ser, pra mim, um dos conceitos mais importantes. Eu acho que tem outras coisas mais importantes hoje no Magic que a gente precisa pensar. O Star Wars, ele tá começando agora. Então, assim, sendo muito honesto com vocês, eu acho que ainda tem um mundo de descobertas pela frente. Então, eu vou no básico. Se eu já tenho algum tipo de experiência, de vivência em card game, não tem por que eu jogar isso fora e, sei lá, sem ter experiência nesse jogo, tentar inventar uma coisa completamente nova. Então, o que eu vou procurar dentro das minhas cartas nos boosters que eu abri? Eu vou procurar bombas, remoções, e eu vou procurar montar um deck com uma boa curva de mana. E aí você me pergunta, Tiago, o que são bombas? Gente, aqui no Star Wars, bombas vão ser unidades que, às vezes, elas vão ser muito robustas, mas que, normalmente, têm habilidades extras. Quando entram no jogo, fazem algum tipo de coisa. Tem cartas que, quando entram, dão dano em outras unidades. Tem cartas que, quando entram, viram outra unidade do oponente. Então, tudo que você conseguir fazer dois movimentos, duas ações, ou duas coisas importantes, com uma jogada só, com uma carta só, isso pode ser considerado uma bomba, tá? Aqui eu botei o Han Solo porque ele é um exemplo clássico de bomba, né? Ele custa sete manas, ele é bem pesado, é uma carta de fim de jogo, mas ele é um 6-6, ou seja, ataca 6, defende 6, e ele tem um ambush. Então, depois que você jogar o Han Solo, você pode preparar ele e atacar uma unidade inimiga. Então, é como se ele entrasse com ímpeto, né? Só que ele não pode, obviamente, atacar a base, ele pode atacar uma unidade inimiga. Só que olha que legal a segunda habilidade dele. Enquanto ele ataca, essa unidade causa dano antes do defensor, ou seja, ele meio que tem uma iniciativa. Então, se o defensor tiver, não importa que o defensor tenha 6, 7, 8 de poder, se o defensor tiver 6 ou menos de poder, o Han Solo vai causar dano primeiro, e o defensor não vai ter oportunidade de causar dano no Han Solo, porque o defensor vai morrer. Então, pra mim, essa é uma carta bem exemplo de bomba. E o que seria uma remoção? Remoção é tudo que você pode jogar que destrói unidades dos seus oponentes ou que prejudica, atrapalha, atrasa o jogo do seu oponente. Aqui o Venquish, né? É um evento que ele é bem claro, né? Custo 5, você derrota uma unidade que não seja líder. Então, praticamente, você destrói ali qualquer unidade pagando 5 mana. É uma remoção. Então, por exemplo, se você tiver um deck aí com suas 5, 8 cartas que não são unidade, você ter 1, 2, às vezes até 3 Venquish. O Venquish é uma carta comum, então eu acho que talvez não seria tão difícil abrir 2 ou 3 do mesmo pacote, se você tiver sorte. Então, você ter 2, 3 aí dela no deck pode não ser ruim, pode ser interessante, na verdade, né? E, por último, a boa curva de mana. O que é uma boa curva de mana? Eu copiei, cara... Gente, aqui eu vou ser honesto. Eu dei print nessa tela aqui de um conteúdo que, inclusive, tá na descrição. Vou deixar na descrição os vídeos que eu aconselho vocês assistirem também em soma a esse vídeo aqui. Eu dei print porque eu achei, assim, fantástico. Aqui tá explicando muito bem. Eu poderia ter pego um exemplo do Magic, mas aqui, no Star Wars, ele tem uma peculiaridade que é o Star Wars, a gente já começa na curva 2, a gente não começa na curva 1. Dependendo do líder que a gente tiver, a gente consegue fazer uma carta, uma unidade de uma mana e ativar a habilidade do nosso líder. A gente consegue fazer isso. Ou fazer duas cartas de uma mana ou uma carta de duas manas. Então, na minha cabeça, o ponto ali, o ponto crucial de curva do Star Wars, pra mim, a princípio, seria a curva 2, 3 e 4, tá? 2, 3 e 4 seriam aquela curva crucial ali, pra quê? Pra você ter um bom desenvolvimento de começo de jogo. Lembrando, se você botar um monte de carta de curva 5, 6 e 7, caraca, já abriu um monte de bomba, vou jogar todas essas bombas. Não adianta nada você jogar uma bomba quando você tiver 10 de vida, e aí o seu oponente tá com 3, 4, 5 unidades na mesa e você tá com 2 gigantes, mas você tá morrendo em 2 turnos, sabe? É... E também não adianta nada você encher o deck de 1, 2 e 3, e aí o seu oponente conseguir segurar você, e aí no final do jogo você vai ter um monte de bicho 2 barra 2, 2 barra 3, que não faz nada, e seu oponente começa a fazer bicho 6 barra 6, quando entra destrói uma parada, quando entra faz não sei o que lá, entendeu? Então assim, muito importante ficar ligado, eu iria mais ou menos nessas 30 cartas ali, eu iria tentar pensar numa curva exatamente como tá na tela, então se eu boto uma, duas cartas de custo 1, eu vou botar umas 3, 4 cartas de custo 2, 5 cartas, 5, 6 cartas de turno 3 e 4, de curva 3 e 4, mais 5, entendeu? E aí depois pro final, novamente, uma ou duas ou três de custo 5, uma ou duas de 6, uma de 7, uma de 8, se tiver uma bomba muito absurda de custo 8, dependendo da estratégia do deck também, então pensem bem nisso, tá? Uma dica que eu dou pro, sempre, sempre, sempre pro Magic e eu vou dar aqui pra vocês também agora, é, no Star Wars, que é, quando você abrir os pacotinhos, gente, já, já distribui ali na mesa, já separa na mesa, primeiro por aspecto, então você já vai separando pra saber quais cartas você, qual aspecto você tem mais cartas, então qual deck pode ficar mais robusto, né? Não adianta nada você querer, pô Tiago, quero muito jogar com, com o Darth Vader de vilania e agressão, e aí tu não abrir nada, tipo, abrir 5 cartas de vilania e 5 cartas de agressão, sabe? E aí você não tem um deck, enfim, é, muito melhor você ir mais pro seguro, onde você pode ter um jogo, é, mesmo que não seja no estilo que você goste, mas você tem um deck ali sólido pra jogar, então, já separa por aspectos e você tem ali, mais ou menos, já uma ideia do montante de, de, de quantidade de cartas naqueles aspectos você pode jogar, depois disso, você dá uma olhada nas suas cartas raras, né? As cartas que, normalmente, são as cartas que tem mais poder, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Obi-Wan, é uma carta rara, então, ele é uma carta muito boa, o Han Solo também é uma carta rara, é uma carta muito boa, então, normalmente, as cartas raras do Star Wars aqui, elas vão ser cartas muito boas, então, dá uma procurada ali nessas cartas raras, e por último, quando você decidir ali do que que você vai jogar, você já começa a separar pela curva, então, separa ali, uma ideia visual de como está o seu deck, beleza? É a mesma dica que eu dou para a galera do Magic no pré-release de lá, pode trazer para cá também. E agora, para finalizar, tá, galera? Primeira dica, cara, importantíssima, veja todas as cartas no site oficial, até abrir o site oficial para vocês darem uma olhada, tem aqui o Star Wars Unlimited, você tem várias notícias aqui, você tem a card list com todas as cartas aqui, você tem um ótimo filtro, então, que você pode separar, quero ver as bases, eventos, líder, blá, blá, e aí, pô, quero ver as unidades, cadê? De, de ground, então, aí, pô, você vai carregar aqui todas as unidades de ground, então, você vai conseguir dar uma olhada, olha, nesses aspectos tão legais, olha, essas unidades e tal, nos outros aspectos e tal, etc e tal, então, gente, é basicamente isso, tá, basicamente isso, vem no site, putz, que que faz, que que é isso aqui, ó, quando ataque, outro friendly, e aí tem aqui o ícone, né, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, pra vocês verem melhor, ó, no ataque, o outro friendly com esse mesmo ícone aqui, que é de agressão, ganha raid 2 nessa fase, ele ganha mais 2, mas ela enquanto estiver atacando, gente, são muitas mecânicas, são mecânicas novas, né, então, como eu falei, ao contrário do Magic, que a cada coleção ele introduz duas, três mecânicas novas, às vezes quatro, né, mas normalmente duas, três mecânicas novas, e dá pra gente fazer um compilado, dá pra gente falar sobre cada uma, aqui, todas as mecânicas são mecânicas novas, porque ele é um jogo novo, então, se você quiser, é o que eu falei, você quer, você quer ter mais chances de ganhar o pré-release, mandar bem, então, vem aqui com calma, tira um tempinho, tira uma hora, talvez meia horinha por dia, até o dia do pré-release, vai lendo as cartas, vai entendendo, vai tentando lembrar, o que que faz cada uma das mecânicas, beleza, essa aqui é uma dica crucial, dá uma olhada no site, e se familiarize com as cartas, segundo, você pode pegar uma das bases da pool, ou pegar com a loja, então, se você não abriu aí, deu azar, né, você vai abrir seis bases, mas sei lá, vai que você dá azar de não abrir, uma base que você queira, pra compor ali seu deck, pelo que, a Fantasy Flight, tá falando, as lojas vão disponibilizar bases, pra você poder compor seu deck, e você também poderá usar, os seus líderes promos, no seu deck, beleza, tenha um plano de jogo, gente, isso é o principal erro, da galera que vai jogar o pré-release, é montar um deck, e não saber, como que a pessoa ganha, é óbvio que o básico é, pô, como que a pessoa ganha, batendo na base, tá, mas você tem um plano de jogo, você sabe, tipo, como contornar a diversidade, qual é o seu plano A, qual é o seu plano B, tem alguma carta no seu deck, que você sabe, que se você comprar ela, você vai ganhar o jogo, então, você pode de repente, segurar um jogo, pô, esse jogo eu preciso bater, só na base do meu oponente, bata, 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 e esse jogo eu preciso segurar um pouco mais, vou precisar destruir, as unidades dele primeiro, pra depois eu conseguir, até eu conseguir conjurar, o meu, o meu herói, ou alguma outra carta rara do meu deck, que vai me ganhar o jogo, quando ele entrar, então, você precisa ter um plano de jogo, pense isso ali na hora, com calma, e lembre-se que, cara, é um evento que dura, sei lá, três, quatro rodadas, então, você pode ir pensando, e melhorando o seu plano de jogo, ao longo das rodadas, tá, leve play match, shields, e dados, pra usar como marcadores, isso aqui é uma dica, é, óbvia, pra jogadores de outros card games, mas, pra você que tá chegando agora, vai jogar seu primeiro pré-release, é a primeira vez que você tá tendo contato com card game, gente, ó, play match, é aquele tapetinho que você usa, pra colocar na mesa, e jogar as cartas em cima, é ótimo pra proteger as cartas, mais importante que play match, é o shield, a gente não sabe como que esse jogo vai evoluir aqui no Brasil, se as cartas vão ficar caras, etc e tal, então, assim, é, jogar sem shield é ruim pra embaralhar o deck, você estraga suas cartas, você deprecia o valor delas, então, se você não tiver shield, que são esses sacolezinhos, esses pacotinhos que a gente tem, pra embalar as cartas, isso aqui, ó, é, deixa eu pegar aqui um pra vocês verem, esse plastiquinho aqui, tá vendo? Então, você pega esse plástico, bota, e, protege a sua carta, se você não tiver, com certeza a loja que você vai jogar, vai ter esses shields pra vender, então, chegue um pouquinho mais cedo na loja, conversa aí com o balconista, o atendente, a galera que tá ali organizando, é, se você não tiver shield, tenta ver um shield bonzinho ali, barato, preço legal, tenta ver um play match, normalmente tem alguns play match, são um pouquinho mais baratos também, e, dados, gente, esse jogo ele usa muito marcador, né, porque a vida, quando você perde a vida, ela continua perdida, ela não renova, igual no Magic, igual a outros jogos, então, você tem que marcar toda hora, a vida que sua base perde, a vida, inclusive, cara, eu particularmente vou levar um papel e uma caneta, pra anotar a vida da minha base, num papel e caneta, pra não ter nenhum problema de perder a marcação, etc e tal, mas, nas unidades e, enfim, outras marcações, vale a pena levar um dado, pra, pra você marcar, e, por última, mais importante, cara, divirta-se, gente, isso é o primeiro pré-release, é o lançamento desse, desse jogo, ninguém tá, tipo assim, muito familiarizado, todo mundo vai ter várias dúvidas, provavelmente vão ter os juízes lá, na, na loja que você jogar, pra ajudar, é, então, vá com uma mentalidade de conhecer o jogo, se divertir, pô, brincar, conhecer pessoas novas, talvez, quem sabe, até começar uma comunidade, dar, dar um start ali, né, um pontapé inicial, numa comunidade de fãs, de amigos, de pessoas que vão frequentar a mesma loja, sempre, toda semana, pra jogar torneio, pra jogar campeonato, pra se ajudar, pra trocar cartinha, então, gás, fiquem com isso na cabeça, diversão sempre em primeiro lugar, isso é um, é um evento, né, pra, pra se divertir, velho, não é pra você ir com sangue nos olhos, e querer vencer, de qualquer, a qualquer custo. Por último, eu vou deixar, esses links aqui, tá, eu tenho aqui, alguns links que eu, me ajudaram, de base, pra, pra, pra fazer esse vídeo, né, tem um tutorial do jogo em português, de um canal novo aí, que eu achei muito bom, eu vou deixar, Thiago, não sei jogar, como que eu faço? Olha, pesquisa no Google, cara, eu, eu queria muito trazer, um vídeo de gameplay, antes do pré-release, pra ensinar a jogar, mas eu não vou conseguir, isso eu já tenho certeza, então, é, em breve, depois do pré-release, provavelmente vai ter esse tipo de vídeo aqui no canal, mas antes eu não vou conseguir fazer. Eu tenho aqui também um outro canal que é muito detalhista, tem esse tutorial em português, que ele é mais rápido, né, não aprofunda muito, mas passa pelo, 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 a estrutura básica do jogo, tá, tem um outro que ele vai mais a fundo, aprofunda mais, só que ele tá em inglês, então, pra galera que não fala português, fica meio complicado, embora o jogo ainda não tenha traduzido pra português, então, se você não sabe ler inglês, talvez seja um pouco mais difícil de você participar desse pré-release, enfim, tem um site aqui pra você testar o jogo, esse site não é oficial, eu não estou endossando esse site, eu só vi que tem pessoas utilizando e usando esse site como base pra aprender o jogo, e assim, como não tem um site oficial, um aplicativo oficial, tipo, eles poderiam ter feito alguma coisa, até igual o One Piece TCG, que fez um aplicativo pra celular, que não é um jogo que você joga com outras pessoas, você consegue jogar duas partidas com dois decks, mas você aprende a jogar o jogo pelo menos, poderiam trazer isso no futuro, não sei se tem planos, quando tiverem, se tiverem, vou trazer aqui pra vocês, mas fica aqui a dica de um site que não é oficial, se vocês quiserem testar e começarem a jogar e aprender o jogo. E por último, tem o site oficial, com todas as cartas, que foi o que eu mostrei aqui pra vocês, deem um pulinho lá, leiam, não tenha preguiça, que se vocês quiserem realmente se divertir, não perder nada do jogo, vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham curtido muito esse conteúdo, tá? Eu tentei trazer o máximo de informações pra vocês, que eu consegui colher, eu acredito que, nos próximos pré-relias, a gente vai ter um conteúdo muito mais denso, passando por novas mecânicas, introdução de personagens novos, arquétipos, coisas que, eu particularmente, ainda não estou muito familiarizado, mas acredito que a partir desse primeiro pré-release, com essa primeira experiência, isso vai, vai se desenrolar, e vai vir muito, muito mais pra, pra gente. Então, lembrando mais uma vez, vou jogar o evento de pré-lançamento, lá na Epic, essa sexta-feira, dia 1 do 3, às 7 horas, estarei chegando aí, pelo menos, uma hora de antecedência, uma hora e meia, pra poder ajudar a galera, que ainda não, não, não tá manjando muito do jogo, não que eu esteja manjando muito do jogo, tá galera? Mas pelo menos, eu tô estudando, e eu já joguei pelo menos o jogo, uma vez aí. E se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de deixar aquele likezinho, se você tá vindo só pelo Star Wars, e quer mais conteúdo do Star Wars, se inscreva no canal, e deixe nos comentários, Tiagão, eu vim só pelo Star Wars, eu quero ver mais conteúdo de Star Wars, nesse canal, que cara, quanto mais comentários desse tiver nesse canal, mais vontade, é óbvio, que mais motivação, eu vou ter pra trazer, esse conteúdo, pra vocês, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, grande beijo no coração, e até a próxima, valeu!